Que Deus te abençoe, ser tu a própria bênção. Eu queria passar para você, nesse exato momento, que existe na face da Terra três tipos de pessoas. Três tipos de pessoas. E dentro dessas três tipos de pessoas, você está incluído. Na primeira, na segunda ou na terceira. Significa dizer o quê? Existe a pessoa que é passiva, que é inerente, que é indiferente. E existe aquela pessoa que tem a revolta interna dentro dela. E existe aquela pessoa que a revolta dela já é externa. Foi o caso de Gideão. O caso das pessoas que estavam dentro da caverna. Pessoas que tinham uma fé, mas eram inerentes. Eram passivas. É aquela revolta passiva, controlada, interna. A pessoa está vendo o mundo cair sobre a cabeça dela e ela não faz nada para se defender. Ela não tem poder de reação. É aquela pessoa que tem uma revolta passiva. Tem aquela que tem a revolta interna, que está pronto de explodir, mas não se toma nenhum posicionamento. Ela aceita a situação que ela está vivenciando. Mas existe a terceira pessoa que se enquadrou em Gideão. A terceira pessoa se enquadrou em Gideão. Gideão tinha uma fé de revolta. Por isso que ele não ficou dentro da caverna. Deus achou ele, encontrou ele fora da caverna. E quando a palavra de Deus, através do anjo, chegou a Gideão, aí sim a revolta de Gideão foi uma revolta externa. Ele externou. Ele disse, se o Senhor fosse conosco, nós não estaríamos nessa situação. Deus disse, salve homem valente. O Senhor é contigo. Meu amigo, minha amiga, a hora do dia é a revolta externa. É essa que consegue levar a pessoa para o altar. Essa revolta externa faz a pessoa atender o sacrifício que Deus pede a ela. Porque quem pede o sacrifício não é o pastor, não é o bispo, não é o ser humano. É o próprio Deus de acordo com a revolta que está dentro dela. Deus fez florescer a revolta de Gideão. Quando a revolta de Gideão chegou ao extremo, agora sim, eu posso pedir o que eu preciso pedir para mudar a história do povo de Israel, que foi o segundo boi. Somente a revolta ao extremo, a revolta externa, faz você dar o segundo boi, ou seja, tirar os pés do chão, ficar na dependência de Deus, ir para o altar com o material e ir para o altar acima de tudo com o espiritual, que é a entrega, a conversão. É morrer no altar para nascer de novo. Aí torna-se uma junção, o material com o espiritual. Aí, meu amigo, minha amiga, vai acontecer o extraordinário, o impossível aos olhos dos homens. Desperte para isso. Qual dos três grupos, das três pessoas que você é? Aquela revolta passiva, que aceita tudo, aquela revolta interna, está a ponto de explodir, mas não explode, ou a coragem, a revolta, a fé externa, que faz a pessoa materializar a entrega da vida dela no altar e também o material. Uma dessas três colocações, uma dessas três pessoas, você é. Tira as suas conclusões, é a hora de ir para cima. A revolta externa manifesta a grandeza de Deus. Que Deus abençoe a todos.